Gosta de kiwi? Eu confesso pra você que eu adoro. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, você sabe como ele é produzido? O que é possível adiantar pra você? É uma fruta que gosta do frio, maior produtor do mundo, a Nova Zelândia. Mas por que tá dando tão certo aqui no Brasil? Por causa dos produtores e a gente pôs o pé na terra pra você ver em detalhes e ter algumas curiosidades tiradas sobre o kiwi. Dá só uma olhada. Olhando de cima, o extenso pomar se mistura à paisagem dos campos gerais. De longe, você pode até se confundir com parreirais que produzem uva. Mas por baixo desse verde, são pequenos frutos marrons que se desenvolvem. Foi neste canto do Paraná que o seu João resolveu investir nos kiwis. Ele é funcionário público na cidade, mas dedica boa parte do tempo dele no negócio da propriedade que fica na área rural de São Luís do Purunã. As primeiras mudas foram plantadas há nove anos. Mas há apenas cinco anos, elas começaram a produzir. Dos 15 hectares de cultivo, oito estão em produção. A colheita, que acontece nesta época do ano, rende cerca de 250 toneladas da fruta. Para produzir bem, o kiwi precisa de um manejo que mistura podas no momento certo e bastante frio. Típico nessa região. Nós estamos finalizando a colheita do kiwi. No mês de julho e inverno, nós vamos entrar com a poda. No mês de setembro, nós vamos ter a florada e o raleio. São três períodos onde a gente necessita de uma... A intensidade de mão de obra é maior para poder atender a demanda dos pomares, né? Diferente de outras frutas bastante comuns aqui na região, como ameixa, o pêssego e a maçã, o kiwi tem um aspecto muito curioso, interessante. Porque aqui ele está pronto para a colheita, mas ainda não está bom para o consumo. Eu posso estar em uma plantação como essa, com os pés carregados. Se eu tirar um fruto como esse daqui agora, eu preciso esperar de 10 a 15 dias para ele ficar bom para o consumo. É o tempo que leva para ele terminar o processo de amadurecimento. Ele vai ficar mais doce, mais saboroso depois desse tempo. Na propriedade, são cultivados três tipos de kiwi. O monti e o bruno, que são os mais comuns de se encontrar no mercado. E o yellow king, que tem uma polpa mais amarelada. Mas ao redor do mundo, são mais de 30 variedades diferentes da fruta. Na época da colheita, longe do pomar, as grandes trabalhadoras da propriedade dão uma folga da plantação. São as abelhas as responsáveis por 80% da polinização do pomar. Nós precisamos, praticamente, para um hectare do cultivo do kiwi, de aproximadamente 10 caixas de abelha. E elas são muito importantes porque elas também ajudam nessa polinização. Sem abelha, nós não teríamos essa produtividade que a gente espera alcançar aqui. O kiwi produzido na propriedade é vendido para estados do sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Seu João explica que, no Paraná, o produto tem pouco valor para os compradores, que pagam pouco. Ele diz ainda que falta incentivo e pesquisa para que o manejo da fruta possa garantir mais produtividade. Ele não está entre os maiores no cultivo, mas tem planos de expandir a área de plantio. O Paraná é o terceiro produtor da fruta, cultivada, basicamente, nos estados do sul. No final do período de colheita, a propriedade fica cheia de gente. São turistas que visitam a região e aproveitam para conhecer como funciona uma plantação de kiwi. Incentivar o turismo também é uma motivação por aqui. Seu João fez parceria com algumas pousadas em São Luís do Purunã para colocar a propriedade no roteiro de atividades. Então o turista se sente integrado com tudo isso e passa a frequentar, a ter um dia cheio conosco aqui. E claro que ninguém sai daqui sem levar um bocado de frutas. Resultado da colheita própria que cada um pode fazer no final da visita. Tudo muito bem organizado, muito produtivo, mas muito divertido, porque a gente fez a colheita também, muito legal.